No nada melhor do que ter a vida eterna E momentos de adoração que durem para sempre Tu és Jesus, o grande amor Sempre te adorarei Tu és a chama de amor Nunca eu te deixarei 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 Nunca eu me deixarei Encomenda eu te deixarei A alegria transforma E nada mal se comparar Ao teu amor eterno Tu és Jesus, o grande amor E sempre te adorarei Tu és a chama de amor Nunca eu te deixarei Nunca eu te deixarei Nunca eu te deixarei Teu amor frui como um rio Me leva até teu pé Tua presença esconda sempre, sempre, sempre O teu amor frui como um rio Me leva até teu pé Tua presença esconda sempre, sempre, sempre Tu és Jesus, o grande amor E sempre te adorarei Tu és a chama de amor Nunca eu te deixarei Nunca eu te deixarei Nunca eu te deixarei O teu amor frui como um rio Me leva até teu pé Tua presença esconda sempre, 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 sempre Tu és Jesus, o grande amor Tua presença esconda sempre, 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 sempre